Gente, é verdade. Tá começando o game dos clones. Clones! Clones! Tá confuso, não se apaixone! Tô no paraíso, não é possível. Igual, gente. Uma casa com sete crushs iguais pra cada solteiro. Acho que eu faço assim o estilo dela. Né, mozão? Né, mozão? Tem beijo na boca, treta, coração partido, tudo multiplicado. Não sou amiga xeriqueta. Eu falei sim. O que mais que você gosta, não é legal? Sou um pouco doido. Caraca! E no final, um amor que vai muito além da aparência. Game dos clones. Sete chances iguais de se confundir e se apaixonar. Com a gente. Quer dizer, comigo, Sabrina Sato. Vai, Lendo Padrão, faz teu nome! Assista primeiro no Amazon Prime Video. Tchau!